Fala galera, professor Manuel, Kravagastra e Karakaju Sergipe, filme Atomic Blonde, a cena ela tá levando o cidadão pra protegê-lo, né, dedo no gatilho não, Charize por favor, tá, ela vai entrar nesse edifício com o sujeito, o sujeito tá ferido e ela deveria arrumar um tempo pra fazer um primeiro socorro nesse cara, parar esse sangramento, uma coisa mais importante, quando você tá tentando levar e salvar a vida de alguém, é salvar a vida da pessoa, tá, ela vai olhar os arredores, ela tá muito certa nisso, não tem ninguém lá, não tem ninguém lá pra cima e não tem ninguém no elevador, ela deveria aproveitar esse pouco momento que ela tem e fazer uma armadilha pros caras, botar o elevador pra subir, pra eles pensarem que tem jeito no elevador, enquanto tratava do cara desse sangramento, ela vai conferir a arma, se a arma tá em funcionamento, se a arma tem munição, né, já tá uma bala no gatilho, certíssima ela, vai esperar o elevador abrir, assim que o elevador abrir um tiquinho, ela já vai começar a sentar o dedo, assim que ela perceber que tem alguém, ela senta o dedo no cara, e vai atirando enquanto tá protegido, enquanto tá com cobertura, certíssima ela, ela vai aguardar o pessoal fazer o movimento, também é um movimento muito inteligente da parte dela, o cara vai tentando se aproximar dela de qualquer jeito, ela tira a arma e faz o tiro dela, agora ela vai lutar com o sujeito, ela começa a bloquear o sujeito, usar um contra o outro, colocar um na frente do outro, você vê que ela faz todo o bloqueio certinho, a coreografia é muito bem feitinha, não tem o que dizer dessa coreografia, é mais uma luta, você vê que ela fez o travamento de braço, ela começa a golpear o sujeito, cotovelada, soco, fazer tudo, dá esse chutão maravilhoso, que seria a primeira coisa que eu teria feito no cara, e o cara ao invés de bater nela, fica jogando ela pra um lado e pro outro, você não sabe se ela tem alguma coisa, você não sabe se ela tem uma faca e não teve tempo de sacar, então, e ela aí, essa era a cena que ela devia ter, esse cara sangrando até morrer, devia lembrar ela que tem um cara sangrando lá embaixo também, e talvez esse cara também sangre até morrer, com outra coreografia muito bem feita, ela bate exatamente onde dói, ela bate onde o cara tá muito ferido, ela bota pra lá no cara, não tem pena nenhuma, dá no joelho do cara, muito bem feita essa coreografia, não sabia que Charisse Terrell conseguia fazer essas cenas de luta, muito bem feita, o cara vai pegar uma faca, ela vai usar a defesa tradicional do pessoal do cinema, quer segurar com as duas mãos, se esquivar, fazer essas maluquices aí, e ela usa a faca Tami, 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 a fúria que ela tem nesses golpes, você realmente acredita na fúria que ela tem nesses golpes, novamente lá vem o cara tentando arrastar, só que dessa vez ele já tava nas últimas, vai ficar lá no chão mesmo, e quando o outro carinha for vir, ele também já vai vir nas últimas, ele foi atingido no pescoço, foi atingido em muitos pontos vitais, ela usou muita força mesmo, e ela vai terminar o serviço, fazendo esse golpe de judô, lindo, 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 excelente coreografia, ela vai dar uma olhada na arma, ela conhece armas, ela vai tentar montar armas, ela vai ver que tá faltando um pedaço da arma, e tá faltando munição, ela vai mesmo assim pegar a arma e vai usar a arma como se fosse um porrete, certíssima ela, vai procurar a munição nos caras, os caras não vão ter a munição, lembra que ela jogou essa sacola lá, deve ter caído essa munição em algum canto perdido, e o sujeito tá aí, sangrando até morrer, e tudo que ela faz é abrir caminho, sai daqui porra, vem dois caras aí, ela usa a arma como um porrete, você vê que ela bate muito em garganta, ela bate muito nas costelas, ela dá muita pancada mesmo, virando na cabeça logo, ela finaliza logo o sujeito, muito bem feita essa coreografiazinha, muito bem feita mesmo, você vê que ela não se importa, ela dá os tiros mesmo, e aí, você vê, aquele cara do primeiro, ele tá usando silenciador enorme, não sei pra que, sendo que ela não tá usando silenciador nenhum, então não tem porquê, você tá de silenciador, contra um cara que não tem silenciador nenhum, você só tá dando uma vantagem pro cara, tornando sua arma maior, caso você se aproxime dele, pra ele conseguir pegar, essa cena é muito boa, ela vê, de novo, o funcionamento da arma, ela vê a munição, quanto munição ela tem, como a arma tá funcionando, normal, evitar o mau funcionamento, perfeita essa cena, tá, ela já tá com o dedo no gatilho, porque ela já está no meio do combate, ela não vai ficar esperando, isso como sempre, ela atira pra finalizar, ela não dá tiro na perna, não dá tiro em pé, ela atira pra finalizar o sujeito, essa cena é bem interessante, essa escolha dela, de pegar a arma desse jeito, eu jamais pegaria, mas, ela faz bem direitinho, esse tipo de cena, usando um martelo mesmo, tá, eu não gostaria de ter essa arma apontando pra mim, mesmo que ela esteja desmuniciada, né, eu não me arriscaria tanto, mas, ela conferiu a arma, então tá certo, foi uma escolha dela, ela usou a arma como se fosse um martelo, mesmo, não sei se teria com, essa pegada toda, isso, ela se atira, pra cima do sujeito, com tudo, e essa luta, é também outra coreografia, muito bem feita, coreografias de luta, desse filme, estão muito, muito, bem, feitas, tá, essa luta agarrada, o cara usar a cabeçada, tem que usar a cabeçada, tem que, se agarrou a pessoa, a pessoa vai lhe dar uma cabeçada, se agarrar a pessoa errada, a pessoa vai lhe dar uma cabeçada, perfeita, esse tempo de recuperação dela, e esse tempo de recuperação do cara, também é perfeito, né, ele tem que pegar alguma coisa, pra dar nela, também pega alguma coisa, pra dar nele, esse negócio de ficar lutando na mão, quando você tem 300 coisas ao redor, é coisa de maluco, é coisa de quem fica lutando no ringue, que você não pode pegar nada, pra bater na outra pessoa, se você tá numa luta real, outra pessoa vai, pegar alguma coisa, pra atacar em você, seja uma cadeira, uma mesa, uma faca, qualquer outra coisa, os dois vão olhar pra arma, agora, vão tentar pegar, a arma de volta, só que ela desiste, no meio do caminho, e pega, esse, material aí, assim, é bem interessante, ela faz uma pegada, como o pessoal ensina, na defesa pessoal, você fazer com a chave, e você vê, que ela tem uma vantagem, que ele fica agarrado com ela, ela tem uma arma pequena, rápida, e o que é que ele vai fazer, como é um filme, ele vai ser idiota o suficiente, pra tentar agarrá-la, e ficar do lado dela, dando o mata-leão, ela tem uma arma, pequena, rápida, perfurante, que pode causar, um dano considerável, e ele vai lá, e toma, esse dano, porque ele é um imbecil, ele não sabe analisar, as vantagens da pessoa, tá vendo, novamente, ela faz um golpe finalizador, ela pega exatamente, no pescoço dele, pescoço, 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 ela só bate, finalizando, as lutas são bem viscerais, bem boazinhas, excelente filme, Atomic Blonde, essas foram as nossas análises, sobre o filme, ela não fez, ainda, os primeiros socorros desse cara, e obviamente, vai ocasionar o que? A morte, desse sujeito, até, a próxima pessoa. Tchau. 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 Tchau.